Hello guys! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje eu trouxe um vocabulário aqui super legal pra você. Hoje você vai aprender a falar como passar roupa em inglês, como limpar a casa, como arrumar a casa, lavar roupas, todas essas tarefas domésticas aí em inglês, tá? É importante a gente conhecer esse vocabulário, porque é algo que a gente faz diariamente, então é algo que tá no nosso vocabulário, né, do dia a dia. Então vamos aqui aprender como falar sobre as tarefas domésticas em inglês, tá bom? Então aqui a gente tem housework, 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 que é o trabalho aí de casa, né? E aí a gente também tem household course, household course, tá? Que é a mesma coisa também de tarefas domésticas, tá? Em inglês é mais comum a gente falar course do que todas essas outras palavras, tá bom? Então tanto faz você falar housework, household course, tá? Mas é mais comum a gente utilizar esse course, ok? Então todas essas palavras aqui a gente usa, né, pra falar sobre as tarefas domésticas em inglês. Próximo aqui nós temos cook, 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 que é aí cozinhar. Nós também temos aqui, ó, clean, 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 ou clean up, clean up, clean up, que vai ser aí limpar, tá bom? Do the dishes, do the dishes, do the dishes vai ser lavar as louças, tá? Você pode utilizar do the dishes ou wash the dishes, tá? Então tanto faz, você pode estar utilizando um ou outro que vai dar aí na mesma, tá bom? Então do the dishes ou wash the dishes, ok? Próximo aqui nós temos dry the dishes, dry the dishes, dry the dishes, que vai ser aí secar as louças, ok? Próximo aqui nós temos dust, 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 que vai ser aí tirar a poeira, ok? Próximo aqui nós temos do the laundry, do the laundry, tá? Que vai ser lavar as roupas, ok? Note que tanto aqui no do the laundry quanto do the dishes, a gente utilizou o do, mas ele não tem aí o significado de fazer. Afinal você não vai fazer as louças, você não vai, né, fazer aí a lavação de roupas, né, né? Não vai fazer aí a laundry, né? Então nesses casos a gente não traduz como fazer, ok? Mas ele tem esse sentido mesmo, né, de você realizar aquela tarefa. Por isso a gente utiliza o do, mas ele não vai ter tradução aí de fazer, tá? Então do the dishes, lavar as louças, do the laundry, lavar as roupas, ok? Próximo aqui nós temos fold the laundry, fold the laundry ou clothes, tá? Então pode ser tanto fold the laundry ou fold the clothes, que vai ser o quê? Dobrar as roupas aí. Próximo aqui nós temos iron clothes, iron clothes ou do the ironing, do the ironing, ok? Então note que aqui a gente não vai falar iron, tá? Vai ser iron, iron clothes, iron clothes ou do the ironing, do the ironing. Também aqui não vai ser ironing, ok? É só ironing, certo? Então aqui vai ser o quê? Passar as roupas. Você pode utilizar tanto iron clothes ou do the ironing, ou apenas ironing, tá vendo aqui, ó? Ironing, que aí vai dar na mesma também de passar as roupas, ok? Próximo aqui, ó, nós temos vacuum. Vacuum. Vacuum, que é aspirar aí o pó da casa, né? Então é fazer essa aspiração mesmo. Então vacuum, ok? Sweep the floor. Sweep the floor. Sweep the floor vai ser varrer o chão, tá? Então sweep the floor. Mop the floor. Mop the floor. Não é mop the floor também não. Mop the floor. Mop the floor. Mop the floor vai ser passar o pano aí na casa, ok? No chão da casa. Floor vai ser o chão. Então sweep the floor, varrer o chão. Mop the floor, passar o pano aí no chão, ok? Próximo aqui nós temos change the sheets. Change the sheets Change the sheets Que é trocar aí o lençol Sheets em inglês São aí os lençóis, tá? Não confunda Com sheet, que é esse Com i, né? Em vez de dois es Que é aí, né? Tem um significado bem De falar alguma coisa ruim, né? Então, no caso, não vamos utilizar Sheet e sim sheet Ok? Então change the sheets Com o izinho longo, ok? Mesma coisa aqui, ó, do sweep Tá vendo, ó? Sweep, sheet Certo? Então trocar os lençóis Aí, clean the mirror Clean the mirror Clean the mirror Ó, é o pronúncio aqui de mirror, tá? Mirror, mirror, tá? Mirror, então clean the mirror Vai ser aí limpar o espelho Tá? Próximo aqui nós temos Disinfect Disinfect Disinfect, que é desinfetar, né? Nós temos DIY DIY Que é o Do it yourself, né? Do it yourself Então DIY Ok? Que é Faça você mesmo, né? Geralmente a gente tem Coisas que você pode fazer na casa Tarefas de casa Que você pode fazer você Criações, né? Coisas criativas Com materiais utilizados, né? Já reutilizáveis Então a gente tem Esse Do it yourself Até tem alguns vídeos no YouTube Bem legais, né? Que ensinam você a reaproveitar materiais Fazendo coisas, né? Por si mesmo Então Do it yourself Vai ser isso mesmo Faça você mesmo, ok? Fix up Fix up Ou repair Repair Fix up Ou repair Que vai ser aí Arrumar Consertar, né? Reparar Alguma coisa Hang up The laundry Hang up The laundry Hang up The laundry Vai ser aí Pendurar as roupas, ok? E ó Pra você que gosta aí De aprender vocabulário Quer aprimorar aí O seu vocabulário Aqui na descrição Desse vídeo Eu tenho um presente Pra você Que é o meu e-book Tem 700 palavras mais utilizadas Todas elas com frases Pra que você possa praticar Então ó Baixa aí É gratuito pra você É um presente meu pra você Pra você praticar aí O seu vocabulário, tá bom? Próximo aqui nós temos Make the bed Make the bed Make the bed Que é aí Arrumar a cama, tá? Então fazer a cama, né? Make the bed Ok? Mound the lawn Mound the lawn Mound the lawn Vai ser aí Cortar a grama, tá? Então Mound the lawn Organize things Organize things Organize things Vai ser aí Organizar as coisas, né? Put clothes away Put clothes away Put clothes away Vai ser aí Pendurar as roupas Ou organizar as roupas Aí no guarda-roupa, tá? Próximo aqui nós temos Rake 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 Que vai ser aí Rastelar, tá? Scrub 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 Que é aí Esfregar, tá? Set the table Set the table Ou Lay the table Lay the table Que é Pôr a mesa, né? Arrumar aí a mesa Take out the trash Take out the trash Take out the trash Vai ser aí Tirar o lixo Ou levar o lixo Aí pra fora, certo? Throw away Throw away Não é throw away, ó Throw away Não é assim, é Throw Throw away Ok? Throw away Que é jogar fora Jogar algo fora, tá? Próximo aqui nós temos Tidy up Tidy up Tidy up Que é Arrumar Organizar as coisas, né? Aqui no caso O menininho tá arrumando aí Os brinquedos Então tidy up, tá? Wash the floor Wash the floor Wash the floor Vai ser lavar aí o chão, tá? Wipe 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 É passar um pano aí nas coisas, né? Passar um lenço aí pra limpar, tá? Então dá uma limpadinha aí com um paninho, tá? Water the plants Water the plants Water the plants Vai ser aí aguar as plantas, tá? Make breakfast Make breakfast Fazer o café da manhã Make lunch Make lunch Make lunch vai ser aí fazer o almoço Make dinner Make dinner Make dinner Fazer aí o jantar Do the groceries Do the groceries Do the groceries é fazer as compras, tá? Clean up the room Clean up the room Clean up the room vai ser aí limpar o quarto E do the shopping Do the shopping Também vai ser aí fazer as compras E aqui a gente aprendeu as tarefas domésticas em inglês, tá bom? Se você gostou desse vocabulário, desse vídeo Não se esqueça de deixar a sua curtida aqui Me ajuda demais Deixa aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo Se você quer ver outro tipo de conteúdo por aqui Eu vou ter o maior prazer em te atender, tá? Deixa aqui também a sua dúvida Qual palavra você aprendeu aqui comigo E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ativando as notificações Pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui Esse foi o nosso vídeo de hoje E a gente se vê no nosso próximo vídeo Bons estudos e até lá!